O dia tão esperado chegou, hoje foi a grande inauguração da rede de óticas Mercadão dos Óculos aqui na Avenida Norte e Sul, no centro da cidade. E a gente está aqui com a representante da loja, que é a Isabela Betiol. Isabela, um grande sucesso, muitas pessoas já vieram para conferir essas novidades logo na abertura da loja. De verdade, gente, está assim bombando a loja, está muito legal. Nós somos a loja de 280 aqui no todo o território brasileiro. E a gente trouxe aqui, presenteou a Rolim de Moura com essa loja, Mercadão, rede de óticas Mercadão dos Óculos. Ela já é conhecida e agora veio para Rondônia. E assim, vocês estão convidados para nos conhecer, entender um pouquinho mais da nossa loja, saber das nossas marcas. Nossas marcas são exclusivas Mercadão dos Óculos. Temos várias marcas aqui que são fabricadas somente com Mercadão dos Óculos. Por isso que nós conseguimos variar os preços de R$19,90 a R$239,00. É muito barato, Gislaine. Sem dúvida. Agora, até o final do ano, a rede vai aumentar ainda mais. Então, a Rolim de Moura foi privilegiada, né? Com certeza, com certeza. Até o final do ano, até o final de 2019, existe uma estimativa de mais de 300 lojas em todo o Brasil. E assim, ela foi considerada a terceira, por terceiro ano consecutivo, uma das melhores franquias pelo Brasil. Pela pequenas empresas e grandes negócios e também pela ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Eles ganharam por três anos consecutivos. Nós ganhamos, né? Três anos consecutivos. A melhor franquia na área de saúde. Uma das melhores franquias. Vocês vão ficar impressionados com a variedade, a beleza e o preço. É muito, assim... É sensacional. Só vendo pra saber, viu, gente? É maravilhoso mesmo. Na Norte Sul, no centro da cidade. Bem pertinho, né, Isabela? Isso. É muito fácil. Olha, na Avenida Norte Sul, 5084, ao lado das lojas americanas. Graças a Deus, o Mercadão dos Óculos está com a expansão muito boa. Chegando aqui em Rolim de Moura, com a aceitação muito boa aqui da população, tá? Trazendo algo diferenciado. Os nossos produtos, eles são produtos exclusivos na parte de armação, né? Trazendo com algo bem mais aceitável, né? Armação com preço muito justo, né? A população pode estar vindo conhecer a nossa loja, que vai se agradar muito. E não só isso. As lentes também que nós trabalhamos, todas as lentes com alto padrão, alto tecnologia, laboratórios renomeados mundialmente, nós trabalhamos também. Aí é óculos de grau, óculos solar, as armações. A pessoa pode vir aqui e escolher tranquilamente. Sim, tem uma variedade imensa aqui. Tanto nos nossos produtos, tanto de óculos de sol, tá? Óculos de sol a partir de R$ 79,90. É isso mesmo, R$ 79,90. E as armações de grau, a partir de R$ 19,90. Ou seja, são armações de alto padrão, alta tecnologia, com preço bem pequenininho, tá? E não só isso, tá? Não só isso. Apesar de você ter toda essa variedade de produtos, você vai também ter uma gama de lentes. Essa gama de lentes para atender toda a população. Aqui, tudo que você precisar, você vai encontrar no Mercadão dos Óculos. Aqui em Rolim de Moura, está sendo a terceira loja. Já temos a projeção, já tem uma loja já no forno aí para sair. Em Giparaná, também, tá? Então, o Mercadão dos Óculos está tendo uma aceitação boa. Pretendemos expandir cada vez mais isso aqui para essa região. E a população é a grande ganhadora, tá? Com esse portfólio que a gente tem. Olha, a gente flagrou o primeiro cliente que entrou na loja e já efetuou a compra aqui logo pela manhã na rede de óticas do Mercadão dos Óculos. É o seu Jusimar Alves. E olha, ele já deixou o óculos dele aqui separado. O antigo, porque acabou de adquirir o seu primeiro óculos do Mercadão dos Óculos. O que o senhor achou da loja, seu Jusimar? Olha, pela primeira vez, né? Tendo em Rolim de Moura, uma loja bacana, assim. É muito bom, né? Para a gente, para nós que estamos aí na economia, chegar no Mercadão dos Óculos aqui, para a gente economizar. É bom, né? Então, achamos um preço bem bom aqui. A gente está feliz ter uma loja dessa em Rolim de Moura. O senhor aguardou para poder vir aqui trocar a sua armação? Com certeza, né? Desde a semana que eu comecei a ouvir a propaganda da loja, já estava ciente. E aí, eu fui o primeiro a chegar e voltei de trabalho e voltei de novo. Agora, para ser o primeiro. Vai sair daqui feliz da vida e economizando? Com certeza, com certeza.